Música É difícil imaginar uma clínica, um hospital de ponta que nos dias de hoje não está desenvolvendo coisas novas, adotando novas tecnologias Nós estamos aqui na Casa do Médico, num delicioso evento para o lançamento do banco de exames Mas o que será que é isso, né? O Dr. Paulo vai explicar para a gente, não é Dr. Paulo? Sem dúvida, obrigado pela presença de vocês e da divulgação É uma ferramenta importante que a Unimed está lançando E é uma ferramenta que vai trazer um grande benefício para os usuários da Unimed para os médicos, vai agilizar Nós vamos cortar muitos caminhos que o paciente tem para mostrar o seu exame para o colega médico E com isso haverá facilitação em todos os sentidos Não só agilidade no diagnóstico, agilidade nos tratamentos Enfim, é uma ferramenta fundamental, moderna que vai trazer um grande benefício para o usuário e para a cooperativa Só para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor Esse banco de exames significa que todos os médicos terão acesso a esses exames do paciente, é isso? Sem dúvida, não só vai facilitar para quem, para o médico que pediu o exame que vai receber online todos os resultados como os outros médicos que o paciente precisar de ir Então o médico já terá os exames também no seu computador Já vai analisar os exames e se for da especialidade ele já vai então fazer uso do resultado para medicar melhor e com rapidez o seu paciente Na verdade isso facilita muito mesmo porque a gente às vezes num período curto precisa procurar dois profissionais, dois médicos de especialidades diferentes E aí você fica procurando os seus exames em casa, os seus exames anteriores e agora já não vai mais precisar disso Exatamente, vai ter justamente esse banco de exames vai servir também para essa finalidade e vai facilitar muito a vida de todos, do médico e do usuário Sem dúvida, parabéns pela iniciativa de vocês Muito obrigado Esse é um projeto que tem um vertente, tem um escopo fazer as coisas serem mais rápidas, mais baratas e de melhor qualidade É com essa visão de pertinência do negócio que esse projeto foi construído Agora eu vou conversar com o Dr. Kuramoto, diretor administrativo para ele explicar para a gente como é que isso vai funcionar Dr. Kuramoto, o Dr. Paulo já explicou como é que funciona esse banco de exames mas precisa de uma autorização do usuário, explica isso para a gente Sim, é fundamental para que todo o sistema funcione que haja uma autorização expressa do beneficiário Sem isso o acesso não é possível Nenhum médico consegue acessar o exame que aquele, se o beneficiário não autorizar esse acesso E como deve ser feita essas autorizações? Olha, essa autorização pode ser feita no consultório de qualquer médico cooperado da Unimed Pode ser feita nos serviços, nos prestadores que nós chamamos, nas clínicas, nos laboratórios nos serviços de imagem Pode ser feito dentro da cooperativa, no hospital, em Unimed, na medicina preventiva Em qualquer espaço onde haja o vínculo com a cooperativa, esse termo vai estar disponível Caso o beneficiário não faça essa autorização e ele está lá numa consulta e aí ele quer que o médico tenha acesso Não vai ter naquele momento? Não, naquele momento não Existem algumas regras legais Uma delas é que haja permissão explícita A outra é que esse beneficiário esteja em atendimento ou tenha sido atendido nos últimos 30 dias Porque passar esse prazo de 30 dias também a autorização cai E o médico não consegue, não tem acesso mais aos exames Olha, parabéns pela iniciativa e você aí de casa corre e faça a sua autorização Porque realmente vale a pena esse sistema, é uma ferramenta muito útil para todos É uma ferramenta inovadora, reflete bem o princípio da cooperativa que é atender melhor o nosso beneficiário Para nós não é suficiente simplesmente atender Nós queremos atender da melhor forma possível a cada um dos beneficiários E esse projeto tem a ver com tudo isso Porque vai reduzir gasto com deslocamento, vai reduzir tempo para diagnóstico Enfim, tudo em prol do nosso beneficiário Parabéns mais uma vez Obrigado Parabéns mais uma vez